Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Antes de começarmos, já deixem o like, se inscrevam para quem ainda não é inscrito, tá bom? Pessoal, como todo mundo sabe, nós mudamos, né? Eu estou com dois galos em casa. Três, né? Três, é, mas um é o Delta. Os outros dois eu trouxe para cá no dia da mudança, porque ainda eu era novinhos, e eu falei, é galinha, vai ser galinha, tem que ser galinha, gente. Saiu dois galos. Então agora nós estamos indo procurar um local aqui que venda ovos. Tem umas casas por aqui, né? A gente vai dar uma olhadinha para ver se a gente consegue alguns ovos para fazer a experiência, e vou ver se a pessoa quer esses dois galos, porque sem cogitações de ficar. A gente já volta para falar para vocês se a gente conseguiu doar esses dois galos e conseguir os ovos, tá bom? Até daqui a pouco. Até daqui a pouco a gente fica. Bom, pessoal, então a gente conseguiu conversar com a mulher, a gente veio aqui em casa para buscar eles. Né, meu filho? Só vou ficar com o Delta, tá? Só com o Delta. Vem cá. Vem cá. Vem cá, com a mãe. Vem cá. Vem cá, com a mãe. Vem. Aí, pessoal, ela está tentando ainda pegar o outro. Enquanto isso, eu já peguei o pequenininho. O pequenininho já sobe até no meu ombro. Gente, vai essa coisa linda. Olha o tamanhão que ele está. Olha o tamanho que ele está, gente. Ficou comigo até agora. Curei de coxidiose. Que está no vídeo Como eu tratei coxidiose. Ele é aquele pintinho pequenininho. É a coisa mais linda. Deixa eu ver a câmera para vocês verem. Olha como ele está grandão. Bonito. E um galo, gente. Um galão. Olha isso. E um galo. Vendo? Então, esses dois, pessoal, é o que nasceu na chocadeira com a gente. Tá? E agora eles vão para o novo lar. É um lar que eu tenho certeza que não vão matar eles. Até o que eu estava vendo da senhorinha. E vamos lá, né? Bom, pessoal, então a gente está levando eles. Então a gente está levando eles lá. Eu realmente, eu tenho carinho, mas eu não peguei amor. Então está sendo tranquilo para levar eles embora. Menos para mim, porque eu chamei esse aqui de maluco. Porque ele aparecia nas minhas lives. Se você não está ligado, eu faço live todo dia lá na Twitch. É, gente. Cola lá. Só ver. Bom, pessoal, então, consegui alguns ovos, tá? Consegui doar os galinhos, que eu tanto queria. Agora, essa experiência vai ser a experiência da caixa de sapato, tá? Eu vou tentar refazê-la novamente, para incubar eles dentro da caixa, tá bom? Aí acompanha aí no vídeo, acompanha aí no canal. E vamos ver se dessa vez dá certo, tá? Eu vou passar todas as instruções de como fazer de novo. Como eu havia dito em um dos vídeos, eu consegui tirar ovo de pavão dentro da caixa de sapato. Então, eu acho que de galinha não deve ser tão difícil. Fiquem ligados no canal, que logo, logo eu vou estar postando esse vídeo, tá bom? Um grande beijo a todos e, mais uma vez, se inscrevam, deixem o like e compartilhem o vídeo, tá bom? Esse vídeo foi só mais um vídeo rápido, porque eu tô sem gravar muito, né? Mas tá valendo. Um grande beijo a todos.